e boa tarde fiquei tão empolgado bem-vindos ao canal grande informática fiquei tão empolgado gente que acabei esquecendo de falar uma coisa configuração da máquina não é então vamos lá que eu tô tão quis mostrar o molde para vocês que eu não sei gente dá uma olhada nessa máquina como ela ela tá com 2gb de ram aqui ó um documento da gsk eu não consegui não tô sem pente de 2gb aqui e outro pente que eu tenho 667 como ela tá com overclock aí força um pouco você entendeu processador 8400 tá ele tá acertado aqui vou mostrar pra vocês aqui a 3.6 aqui no windows só que tá 4 giga hertz eu cheguei a botar a 4.2 só que com as memórias então né eu tô segurando um pouco ele bate 4.2 agora dá uma olhada gente como ele é rápido dá uma olhada nisso aqui percebeu dá uma olhada seguir ó ó percebeu cara ele é extrema esse computador é extremamente rápido rapidíssimo cara deixa eu colocar aqui ó olha como é que ele abre cara dá uma olhada tá vendo é uma atrás da outra então tá aqui ó certo 2gb só que aqui é 32 no que que o grão vai ter que agora vai formatar para 64 não eu vou ver se ele aceita o windows 10 se aceitar em dois dias eu acho melhor tá mas o que eu vou fazer vou a tendência agora é formatar para o windows 10 essa máquina que 64 bits tá o serve tá mas eu tenho que começar a me desligar do serve né porque vai descontinuar mas você entendeu olha como é que é tudo instalado gente ó adaptador de vídeo certo não tem nenhum ponto de exclamação máquina extremamente rápida muito rápida ela abre os programas aqui muito rápido e painel de controle ó tá vendo tá tudo tá tudo direitinho ela abre muito rápido tá vendo ó dá uma olhada ó perceberam eu peguei já máquina i3 que não abre desse jeito não cara por isso que eu falo é essa mais porque processador tá muito rápido cara que tá com 440 no fsb só para você ter uma idéia eu vou fazer o seguinte eu não vou fazer vou mostrar para vocês na bios porque o pessoal falar o grão né tá vou mostrar para vocês dá uma olhada se você tá que tá funcionando direitinho carol é o nome é que eu acabei esquecer fiquei tão empolgado de mostrar um molde para vocês que eu acabei não falando sobre o ó é que aquela não vai mostrar se entendeu pera aí ó ó aqui é o seguinte essa já tá habilitado tá vendo quando eu me habilitar do motherboard inteligente quicker você tem que apertar o ponto depois é f1 e habilita nessas placas vai dar gigabyte assim tá já expliquei isso no vídeo anterior então vamos lá só para vocês terem uma idéia ó ó tá vendo aqui ó ó lá 445 na fsb gente olha aqui ó tá vendo ali ó certo ea memória 890 eu poderia subir mais um pouco a memória mas eu forço porque existe esse esse essa opção aqui ó presta atenção de 890 eu venho aqui ó certo no 2 e eu põe mais o que acontece 1.068 peças memórias não vai rodar que é muita coisa 268 megares ela pode ficar estável se eu colocar aqui em um ponto de dança então eu coloco nos pode 890 da um overclock e eu não faço as memórias entendeu então essa esse esse processador não é qualquer um cara esse processador aqui é tópica esse aqui foi escolhido a dedo porque esse era meu esse processador lá tinha um outro processador eu acabei colocando esse aí e se foi esse processador é meu cara esse aqui é topzera bacaramba certo e é isso aí gente é um baita de um computadorzinho bom mesmo esse é bom então eu não sei se está 4 gigahertz então vamos vamos fechar aqui ó e ela liga muito rápido você entendeu lá então assim para você jogar cara cara é que 2gb tá pouco eu tenho que colocar uns 4gb aqui nessa placa você entendeu acho que vai ficar bom você entendeu lá e olha lá que ela já mostra 4gb tá vendo ali ó tá mostrando e é um computadorzinho cara que olha apesar de ser de r2 dá uma olhada e tá com tá com hd vocês estão vendo que tá com hd vai vendo e olha o boot velho olha o boot dessa máquina vocês viram o boot eu tô falando cara essa maquininha que é um canhãozinho cara essas g31 aqui com overclock cara e esse cooler torre da cooler master também ajuda e você combinou com o gabinete que é cooler master que legal só vou ter esse adesivo da asca agora ficou feio né beleza gente então é isso aí se você passar configuração para vocês então coletor da cooler master um 8400 arroba 4gb 445 na fsb memória você tá daí a um pouquinho vai colocar 890 megahertz tá 2 hd e 500g tá uma placa 9600 gt uma fan mode aqui na traseira para fazer exaustão e aí o futuro é o fã mode aqui na frente que eu vou colocar mais uma fã aqui para jogar para dentro e finalizar com uma tampa de acrílico beleza gente então é isso aí já mostrei o caminho por trás vocês viram aí então se você gostar desse vídeo mais técnico né que eu tive que falar fiquei tão empolgado do outro que eu falei disso tá bom então faltou essa parte aí tá as especificações do que bom ou de do grão tá bom então vocês gostaram desse vídeo se inscreva no canal ative o sininho das notificações e também considerem apoiar o canal gente que o grão tá tá parado aqui não tá fácil tá o pico está na descrição então ajuda o grão 5 10 já ajuda muito grama ter as caçadas a gente vou na informática agradece e uma boa tarde a todos